Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Hoje a gente vai resolver uma questão que foi uma sugestão de uma inscrita, a Amanda Krohn. Ela me pediu essa questão porque ela achou um errinho em uma questão que eu postei anteriormente e aí eu tive que reeditar o vídeo e aí, em gratificação dela ter achado o erro, me avisado, né? O importante é passar sempre conteúdo de qualidade para vocês. Eu falei para ela escolher uma questão e eu estou resolvendo para ela. Amanda, muito obrigado por essa questão, bem legal, vai ser resolvida, inclusive é de um canal aqui do YouTube chamado Bando de Estudiosos. E aí, pessoal do Bando de Estudiosos, resolvi certa questão? Dá uma olhada aí. Então, essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo novo, também aulas ao vivo. Você se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações e depois você não perde mais nenhum conteúdo. Então, a questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você vê a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria? Ela dá até um pouquinho de medo, mas ela não é difícil não, ela é bem tranquila. Claro, tem que prestar atenção porque você pode se perder no meio do caminho. Vamos dar uma olhada na figura e a gente já começa a resolver. É importante que você entenda a figura, ok? Então, nós temos aí, ó, a galera do Bando de Estudiosos, essa questão. A figura possui perímetro de 48 metros. O que é o perímetro, galera? É o contorno dessa figura. Então, são 48 metros. Se a gente pegar aqui, ó, essa linha em azul onde eu estou grifando aqui, tá vendo? Passou. Isso aqui são 48 metros. E aí ele pergunta qual é sua área em metros quadrados. Você tem que prestar atenção aqui, ó. Esse pedacinho aqui vale x menos 1. Esse pedaço, x menos 1 também. Esse aqui, x menos 2 e assim por diante. Não se perder no meio do caminho aí, irmão. Esse pedaço aqui em cima grande, ele vale quanto? Vamos ver isso daí. Vai ser o seguinte. Esse pedação aqui, ó, esse lado aqui. Ele é esse mais esse mais esse aqui. Os pedaços que estão na horizontal, ó. Então, é x mais 1. Vou colocar até entre parênteses, ó. x mais 1 mais x menos 1 mais x menos 1. Fazendo essas contas individual, só pra gente ter esse lado aqui, é o que? x mais x mais x. Eu posso tirar direto do parênteses assim, porque tem esse sinal de mais aqui e esse sinal de mais não vai influenciar dentro do parênteses, porque mais com menos vai dar menos. Então, já tá a parcela negativa aqui e positivo com positivo é sempre positivo. Então, ó, x mais x mais x vai dar 3x. Agora, vamos ver aqui, ó. Mais 1 com menos 1 vai dar 0 e sobrou menos 1. Então, esse lado todo vale 3x menos 1. Agora, vamos ver esse outro lado aqui. É a mesma ideia, só que ao invés da gente pegar as cotas, né, os lados na horizontal, a gente vai pegar esses lados aqui, ó, na vertical. Então, vai ser o que? A soma desse com esse mais esse aqui. Então, cuidado pra não se perder, que é aqui que você pode se enrolar. Então, ó, x menos 1 mais x menos 2. Tá aqui, ó. x menos 1 mais x menos 2 mais x menos 2. Então, esses 3 aí mais x menos 2. Mesmo raciocínio, ó. x mais x mais x, 3x. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Então, esse lado vale 3x menos 5. E esse lado aqui vale 3x menos 1. Por que que a gente fez isso? Pra saber o perímetro, né? Então, vamos lá, o perímetro dessa figura geométrica aí, tá? Vou colocar assim, ó, perímetro e a gente vai somar todos os lados. É esse lado aqui, 3x menos 5 mais 3x menos 1 mais Aí eu vou fazer na sequência. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse aqui, mais esse, tá? Vai ficar tudo nessa sequência aqui. Vai ficar x mais 1 mais x menos 2 mais x menos 1 mais x menos 2 mais x menos 1 mais x menos 1 Tudo isso igual a o perímetro que é 48 Agora, vamos somar todos os x's aqui, né? Todas as letras x. Então, ó, 3x mais 3x 6x 7 8 9 10 11 12 Então, vai ficar 12x Vamos somar agora os números, né? Então, vamos somar a primeira parcela negativa e depois a gente vê a galera positiva. Então, ó, 5 negativo. Então, já vai ficar negativo. Vamos somar todos eles. Então, ó. Então, vai ficar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Então, menos 13. E o que que tem de positivo aqui? Só esse cara sozinho aqui. Então, mais 1 aqui. Igual a 48. Opa! Mais 1 igual a 48. Vamos somar aqui, ó. 12x menos 13 com mais 1 vai dar menos 12 igual a 48. Tudo que tem letra de um lado tudo que não tem do outro. Então, esse 12x permanece aí. 48 já estava do outro lado. O menos 12 que está desse lado vai passar por... Opa! Tentei melhorar aqui. Piorou. Vou passar para o outro lado. Mais 12. Então, 12x igual a 48 mais 12 60 x igual a esse 12 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 60 dividido por 12 x igual a 5. Então, a gente encontrou que o x vale 5. Beleza! O x valendo 5 a gente só substitui aqui. Então, vai ficar 5 menos 1 vai dar 4. Aqui também é 4. Aqui é 3. Aqui é 4. Aqui é 3. Aqui é 6. Nem vai precisar desse lado aí. Por quê? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar isso aqui e vai traçar. Vamos dividir esse polígono assim. Assim e assim. Então, aqui vai ser a área 1. aqui vai ser a área 2. E aqui vai ser a área 3. Se você observar bem, isso aqui é um retângulo. Essa área aqui, ó. Aqui é outro retângulo. E aqui é mais 1. Então, a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Como é que a gente calcula a área de um retângulo ou de um quadrilátero aqui que tenha os lados de 90 graus? Vamos supor que aqui tem 90 graus, tá? Não está dizendo nada na figura aí, mas é 90 graus. Então, ó. A área 1 é 4 vezes quanto? Vezes esse lado todo que é 3x menos 1 aqui em cima. Então, vamos fazer essa continha aí, ó. 3x menos 1 é igual a 3 vezes 5 menos 1. 3 vezes 5, 15. Menos 1, 14. Então, vai ficar 4 vezes 14. Então, só para ficar mais fácil aqui, ó. Esse retângulo assim, ó. Aqui vale 4, né? Aqui 14. Esse aqui vale quanto? E esse quanto? Já vamos colocar os valores aí. Mais. Esse lado aqui, desse da área 2, vale 3. quanto vale esse lado aqui, ó. Esse lado aqui em cima vale x mais 1 mais x menos 1. Então, é 2x. Menos 1 com mais 1 vai dar zero. Então, é 2x. Então, ó. 2x é igual a 2 vezes 5 que dá 10. Então, isso aqui vale 10. E por último, esse lado aqui vale 3 que está aqui. E aqui, esse lado vale 6. Então, a área é 3 vezes 10 e aqui é 3 vezes 6. Agora sim, né? 4 vezes 14 vai dar 56 mais 3 vezes 10 30 mais 3 vezes 6 18. Fazendo essa soma aqui, ó. De 56 mais 30 vai dar 86 mais 18 e vai dar 104. Agora sim. 104 é a resposta do problema e isso está na alternativa de... Está aqui resolvido o problema. Está aqui, ó. Vamos agrifar esse negócio aqui, ó. E aí, curtiu essa questão? Espero que sim, né? E pessoal do Bando de Estudiosos dá um salve aqui nos comentários. Eu tenho certeza que essa questão foi muito bem elaborada por vocês. Muito legal. E aí, pessoal, não sei se vocês já resolveram no canal de vocês. Se já resolveram, o pessoal também pode dar uma conferida lá no canal deles a resolução dessa questão. Beleza? Gente, muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você se perdeu em algum lugar é só voltar ao vídeo e anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se perdeu na parte de geometria ou então nas partes básicas aí de matemática tem o primeiro link aqui na descrição desse vídeo que é o meu curso vai te ajudar bastante. Por isso que eu falei. Tem que tomar cuidado com essa questão porque você pode cair em várias pegadinhas que você acaba criando no meio do caminho. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal dá aquele joinha e compartilha para os amigos. Muito obrigado e tchau.